Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num lugar um pouco diferente, na verdade é atrás da minha mesinha de gravar tutoriais pra vocês. Mas o que eu vim apresentar pra vocês é esse mimo lindo, lindo, lindo que eu ganhei lá da Rústica Design, eles me enviaram e eu fiquei assim apaixonada. E desde já eu queria agradecer a eles por todo o carinho, por toda a atenção, mas queria dizer que eu amei muito e já tô reservando um tempo somente pra poder organizar o meu móvelzinho de bijuteria. A Rústica Design faz biombo, faz móvel de bijuteria, faz penteadeiras, enfim. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo pra que vocês conheçam a loja, pra que vocês conheçam os produtos deles. Assim, são produtos de muita qualidade, eu percebi, tá? Por causa desse móvel que eles me enviaram e eu adorei. Então, espero que vocês também gostem, espero que vocês entrem lá no site, conheçam os produtos deles, pra que vocês possam, quem sabe, adquirir um dos produtos, como esse aqui, que eu achei maravilhoso. Então, meus amores, vamos lá conhecer um pouquinho do presente que eu ganhei. Então, meninas, essa é a... deixa eu tirar aqui o meu Papai Noel aqui de perto. Essa é a peça que eles me mandaram, tá? Ó, ela é assim, tem esse vazadozinho aqui lindo, tá? E é assim, toda amarelinha. Aí, aqui, ó, aqui em cima, ela abre e tem a... o que a gente chama de colmeiazinha, né? Pra você dividir as bijuterias, argolinhas, pode colocar. Eu não arrumei a minha ainda, gente, porque eu recebi ela no sábado, tá? E eu tô gravando esse vídeo pra vocês no domingo, então eu não consegui organizar ainda, mas já tô louca pra arrumar ela. Aí, ela tem essa primeira gavetinha, que é esse lugarzinho aqui, ó, pra você colocar anel, tá? Deixa eu colocar aqui de volta. Esse lugarzinho aqui pra você colocar anel e esse espaço aqui livre pra você colocar alguma outra coisa. Aí, eu ainda vou ver como é que... como eu vou organizar a minha, mas eu adorei demais. Aí, ela tem essa segunda gavetinha, que é toda aberta, tá? Eu tô pensando em colocar aqui os meus maxicolares e tal. E a terceira gavetinha também, que é toda aberta, tá? Então, ela tem essas três gavetas. Essa parte de cima, que é de colmeiazinha. E aí, ela ainda tem essa portinha aqui do lado, que dá pra você pendurar aqui, ó, colar e tal. E aqui do outro lado também é a mesma coisa, tá? Pra pendurar e colar. Então, ela tem esses dois lados, tá? Assim, a gente não consegue abrir... Ó, a gente não consegue abrir as três partes. Então, ou bem você abre aqui esses dois lados, ou bem você abre aqui em cima. Porque a parte de cima, ela trava aqui, ó. E aí, você não vai conseguir abrir. Aí, você tem que fechar aqui o lado, tá? Fechar os dois lados aqui, pra poder abrir a parte de cima, que aí ela não trava. Tá? Mas é essa coisa linda aí, que eu recebi lá da Rústica Design. Eles me mandaram. E eu fiquei até surpresa, porque eu tava mesmo precisando. E eu achei maravilhoso. Adorei. Muito obrigada. Então, é isso. Eu quero agradecer a Rústica Design, que me enviou essa maravilha. Eu fiquei muito feliz, muito agradecida mesmo. Obrigada a vocês pelo mimo, pelo presente. Adorei, realmente. Muito obrigada. E é isso, meus amores. Espero também que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link da lojinha deles. Tudo direitinho, pra que vocês possam entrar lá e conhecer mais um pouco da Rústica Design, tá? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.